Olá, meus amados, hoje é dia 4 de julho e é muito bom estar com você no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 798. Hoje de manhã parti para Pradnik, levou-me a irmã Crisóstoma, tenho um quarto separado só para mim, assemelho-me totalmente a uma carmelita. Quando a irmã Crisóstoma saiu e eu fiquei sozinha, mergulhei na oração, entregando-me a especial proteção da Mãe de Deus. Só ela está constantemente comigo. Ela, como uma boa mãe, olha para todas as minhas provas e esforços. Então veja que ela se entrega à proteção de Nossa Senhora. Ela chega no lugar onde ela vai, né? Ela fala, eu tenho um quarto separado só para mim, parece que eu sou uma carmelita, né? As carmelitas que moram em cela, no Carmelo, né? E quando a irmã Crisóstoma sai, ela fica sozinha, ela mergulha na oração, entregando a especial proteção da Mãe de Deus. Só ela está constantemente comigo. Ela, como uma boa mãe, olha para todas as minhas provas e esforços. Nossa Senhora olha por nós. Nossa Senhora está constantemente conosco. Nossa Senhora não nos abandona. Nossa Senhora sabe dos nossos esforços, das nossas lutas. E, no entanto, ela está constantemente ao nosso lado. Que nós possamos ter essa confiança em Nossa Senhora de saber que ela nunca vai nos deixar, porque ela é uma boa mãe. Uma mãe que zela por seus filhos. Está difícil a sua luta? Chama por Maria. Pede a ela que lhe acompanhe. Está difícil a sua doença, a sua aprovação, a sua tribulação, seja lá o que você tem passado, o que você tem vivido. Chama por Nossa Senhora. Confia que ela está sempre do nosso lado. Nunca nos abandona. E leva-nos sempre para o seu Filho Jesus. Jesus, eu confio em vós. E leva-nos sempre para o seu Filho Jesus. E leva-nos sempre para o seu Filho Jesus.